Peguei e grande Peguei e grande Olha pessoal Olha que briga galera Pessoal bora pescar Semana Santa chegou é dia de comer peixe E eu preparei uma surpresa Para você que fica até o final É humilde e simples Mas foi feito com muito carinho Então veja o vídeo até o final E confere essa surpresa que eu deixei para você Hoje eu vou estar pescando no rio O Benedito está pescando ali Embaixo aí As tralhas estão aí nas varinhas de bambu Peguei Perdi pessoal Peguei Outra piaba pessoal Show Tamanho desse piaba Tamanho desse piaba Peguei Peguei e grande Pessoal Pessoal não acredito no que eu estou vendo ali Pessoal não acredito no que eu estou vendo ali E é mesmo pessoal Tem alguém que vive aqui pessoal Panela Fogueira Olha pessoal Olha Vara armada Anzol Olha ali Eu vou descobrir Eu vou descobrir quem está morando aqui Pessoal E mora mesmo Uma casca de cebola Fazer o rango Coisa aí Nessa cola Vou descobrir Pessoal Escadinha para descer É triste né pessoal Pessoal morar no mato Fornalhinha Triste demais Mas eu vou descobrir Se tem alguém morando aqui Na pena mata Não tem nenhuma cabana Nada pessoal Quando chove Moria tudo né Tá cheio de linhada Ali embaixo Armada Nem vou dar Nem olhar não Deixa aí Então é isso aí pessoal Bora pescar E grande Olha o tamanho pessoal Olha o tamanho desse carazão pessoal Olha que show Deixa eu limpar ele aqui Olha o tamanho galera Que show De caralho Peguei 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 Uhul Olha o tamanho pessoal Um carazão show Aí Que piada Que piada Que piada E grande E grande Olha pessoal Olha o tamanho Olha o tamanho do carazão pessoal Que show Que show Que show Outro Pessoal Pessoal Olha o balanço da pescaria Olha o carazão Que deu trabalho É a cirapa É a cirapa Não quis bater Hoje pessoal Sempre tem o dia Que elas batem Tem dia Que elas não batem Inclusive Eu ia deixar esses peixes Se eu achasse Quem está morando Ali naquela mata Pessoal Mas eu vou descobrir Porque Estando morando Na cidade É uma coisa Mas estando no meio Do mato Quando chove É brabo Porque na cidade Tem marquise Tem Onde se esconder No meio do mato Mas eu vou descobrir Então é isso Dentro de já Agradeço A todos vocês E agora Acompanhe a surpresa Que eu deixei Para vocês Beleza Acompanhe a surpresa Acompanhe a surpresa Acompanhe a surpresa